Aulação, né? Então vamos lá. É... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Aqui, né, na verdade. Tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Excel só para vocês verem, tá bom? Então assim, para a gente trabalhar com o orçamento, o orçamento simplificado, o que vocês precisam saber? Vocês precisam ter uma referência de preço, de custo, né? Então, qual que é a referência de custo? A referência de custo a gente chama do CUBE, tá? Não sei se alguém já ouviu falar. Ah, é esse carinha aqui, ó. Que é o custo unitário da construção civil, tá? Então, o CUBE, ele vai fazer o quê? Ele vai... Cada estado vai ter o seu valor de CUBE por metro quadrado. Esse valor é referente à área construída. Não leva em consideração o valor do terreno, o valor do lote, tá? Então, esse CUBE, ele é baseado em quê? Em projetos padrões, que a gente chama, né? Você vai ter vários modelos, que são categorias de projeto, de acordo com a classe social do cliente, né? Então assim, se a gente vier aqui em projetos padrão, ó, o CUBE, ele vai se basear nesses projetos. Cada projeto vai ter uma sigla. Então, por exemplo, ó, R1B. O que é o R1B? É uma residência unifamiliar de padrão baixo. Um pavimento, dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha, área e área para o tanque, né? Ele vai ter uma área de 51, 94 metros quadrados. Então, isso daqui, não é que existe uma planta, né? Um projeto de arquitetura, é só uma referência. É o que a gente chama de tipologia. É um padrão para você poder fazer o seu orçamento, tá? Então, basicamente, vai girar em torno desses quatro aqui, ó. O R1B, que é unifamiliar padrão baixo. O R1N, que é padrão normal. O R1A, que é padrão alto. E o RP1Q, que é o unifamiliar popular, né? Então, você pode ver o quê? Que, por exemplo, os projetos da Caixa Econômica Federal, eles são baseados nesse projeto padrão aqui, ó. Por quê? Que raramente tem mais do que 40 metros quadrados, tá vendo? Então, um de vocês, vocês podem se basear o quê? Nesses dois aqui, ó. No R1N, que é o padrão normal. Você vai considerar uma casa com até 99 metros quadrados. Ou um padrão alto, que é uma casa com até 210 metros quadrados. Então, vocês podem se basear nesses dois. O exemplo que eu vou dar, eu vou me basear nesse aqui, ó. O R1N, tá? Que é o padrão normal. Isso é para casa, né? Aí você vai ter os prédios, né? Que a gente chama de residência multifamiliar. O que é uma residência multifamiliar? É um prédio ou uma pensão, por exemplo, tá? Então, você vai ter aqui, ó, para os prédios, ó. Por exemplo, ó, torre de quatro pavimentos, tá vendo? Vai ter tantos apartamentos por andar. Então, aqui tem também a metragem, a área, tá? Então, você pode ver que tem vários modelos, ó. Tem também galpão industrial, edifício comercial. Então, dependendo da natureza da sua construção, da sua edificação, você vai usar um cube diferente, né? E esse cube, ele é feito pelo, por quem, geralmente? Pelos sindicatos estaduais da construção civil. Então, o Sinduscom de São Paulo, todo mês faz esse levantamento. O Sinduscom da Bahia faz. Então, cada estado tem o seu cube, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai usar o cube aqui de São Paulo, né? Que é o Sinduscom de São Paulo, né? Então, ó, é só você entrar no Google, é só você entrar no Google e digitar cube, valor, cube, São Paulo. E aí, já cai, no primeiro link aqui, já cai no valor, né? Então, aqui, ó, olha só. Ele tá falando o seguinte, ó. Que o cube de junho, né? Ele tem um valor de R$ 1.454,00 por metro quadrado, que é o modelo R8N, né? Então, se a gente ver aqui, né? O que é o R8N? Ó, residência multifamiliar, né? Que é um apartamento. Não é o nosso caso. Então, a gente vem aqui, ó. Aí, tem uma coisa importante. Você vai ver sempre dois valores. Sem desoneração e com desoneração. O que quer dizer isso? Com desoneração, você leva em consideração os encargos do INSS e do fundo de garantia, né? Então, você pode ver que quando você tem, desculpa, sem desoneração, desculpa, quando é sem desoneração, é quando você leva em consideração o INSS e o fundo. Então, ele sempre vai ser maior do que o com desoneração. Com desoneração, você não leva em consideração os encargos sociais, que é geralmente o fundo e o INSS, a previdência, tá? Então, eu sempre vou pelo mais alto, né? No caso aqui, eu sempre vou usar o sem desoneração, né? Então, o que você faz? É só você vir aqui, ó, e escolher aqui, ó. Você pode ver que todo mês, tá vendo aqui, ó. Todo mês tem, ele publica, né? O Sinduscom publica o valor do cube, né? Então, no caso aqui, eu vou pegar, eu vou pegar o quê? O sem desoneração, né? Sem desoneração é desonerado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Junho com desoneração e vou clicar aqui. Aí, ele vai abrir o relatório, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai abrir o relatório com os valores, tá? Aqui, na verdade, ele vai falar a composição, né? O que que é os encargos sociais, os impostos, né? INSS, não é o que eu quero, mas é só pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? O que que compõe os impostos, né? Ele considera vale refeição, almoço, jantar, do funcionário, férias, mais um terço, décimo terceiro, né? Enfim, todos os encargos. Então, vamos lá. Selecione o mês aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Boletim econômico. Vamos ver se é esse daqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, custo da consola residencial padrão R8N, né? Que não é o que eu quero. O que eu quero, ele é o R1N. Então, vamos ver se aparece aqui o valor. Não tem. Ó. Ah, tem. Tem aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ó, R1, tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver, ó. R1. Ele não fala exatamente a sigla. Então, o meu, no caso, é o R1N, padrão normal, né? Então, aqui, ó. R1N, tá aqui, ó. R1N. Padrão baixo, R1.400. Não é o que eu quero. Padrão normal, R1.700 e R1.700 e R1.700 e R1.800. Então, é esse valor aqui que eu vou usar como referência, tá? Então, eu venho aqui na minha planilha do Excel. Aí, eu vou montar o orçamento para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui, é, orçamento. Orçamento. Simplificado. De uma residência. Certo? Aí, é muito importante você colocar a fonte, né? Então, eu vou pôr aqui. Fonte. Então, a fonte é o quê? O cube. Certo? É o cube de junho de 2020 de São Paulo, tá? Beleza. Aí, aqui, você vai colocar o quê? Você vai colocar aqui a etapa construtiva, certo? Etapa construtiva. Deixa eu pular uma linha aqui, ó. A etapa da construção, o serviço, né? Etapa construtiva. Aí, aqui, você vai colocar a porcentagem. Ou seja, quanto que equivale a porcentagem total, o valor total, porcentagem. O valor, tá? O valor. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Para você saber a etapa construtiva, existem vários sites que vão... Isso vai variar, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui um site. Ele mostra, mais ou menos, quanto que vai variar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. As etapas, tá vendo? Então, eu vou me basear nesse... Nesse site aqui, ó. Para a gente ter uma noção, beleza? Ó. Então, a gente tem 100%. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Então, a primeira etapa vai ficar entre os projetos e as taxas na prefeitura, né? Então, aqui é que vocês vão tirar o valor da hora de vocês, né? Do projeto. E o valor de RT, valor de aprovação na prefeitura, né? Então, aqui a gente vai colocar projetos e taxas, tá? Aí a gente vai ter aqui os serviços preliminares, que seriam o quê? Limpeza da obra, você ir lá fazer a ligação provisória, custo do canteiro, placa da obra, etc, né? Aí depois você vai ter aqui a fundação, depois a estrutura, estrutura seria o quê, né? Pilar, laje e viga, depois aqui as paredes, alvenaria, depois a cobertura, aí você vai ter ali, ó, instalação, instalação hidráulica, instalação elétrica, a impermeabilização, junto com isolamento, eu nem vou colocar isolamento térmico, tá? Eu vou colocar impermeabilização, esquadria, as esquadrias, colocação das portas e janelas, os revestimentos, que seriam as pinturas em bolso, reboco e chapisco, os vidros, vidro também eu não vou colocar, porque o vidro já está dentro das esquadrias, tá? Então, vou colocar, ele vai colocar aqui, revestimento, então, revestimento, revestimento, então, revestimento, na verdade aqui, chapisco, reboco, massa corrida, né? Revestimento, pintura, e aqui os serviços complementares, que seriam os serviços finais. Então, vamos colocar aqui, mais ou menos, uma porcentagem, tá? Então, aqui tem, o total tem que dar 100, né? Então, aqui o total, vou criar uma fórmula aqui de soma, né? De forma que a soma de todo serviço tem que dar 100%, beleza? Então, vamos lá, projetas e taxas, vamos por aqui o mínimo, né? 5%, 5%, tá? Serviço preliminário, ele está falando que é de 2 a 4, vamos colocar aqui 4%. Fundação, 3 a 7, vamos por uns 10, que isso vai mais, né? 10. Projetos de taxa, vou até deixar menor, vou colocar 2%, tá? 2%. Fundação, 7%, estrutura, vamos por aqui 20%. Alvinaria, vamos colocar aqui também 5%, cobertura, 6%, instalação elétrica, vou colocar 10%, hidráulica, elétrica, costuma ser um pouco mais barata, vou colocar 8%, não, elétrica estou falando 7%, 7%, impermeabilização, vou colocar 2%, esquadria, vou colocar 8%, revestimento, vamos colocar 20%, pintura, vamos colocar 5%, pintura, vamos colocar 5%, aí aqui ficou 1%, né? Vamos colocar seus preliminares. A gente pode fazer aqui o balanceamento, 4%, aí a gente pode diminuir aqui o projeto, 1%. Foi uma coisa, ó, eu caí aqui. Estão me vendo, pessoal? Sim, professor. Ah, estava ruim, então. Voltando. Vocês estavam me ouvindo antes ou não? Estava normal, agora que caiu. Então, beleza. Então, aqui, voltando, né? Então, a gente fez aqui, ó, um balanceamento, deu um pouquinho mais, né? Então, vamos colocar serviços preliminares 3 e complementares 3, tá? Então, pronto. A gente já tem aqui... Professora, eu só não estou vendo a sua tela compartilhada. Estou vendo a sua foto. Não está vendo a minha tela? Alguém mais está vendo? A minha está aparecendo. Está normal. Está normal? Então, é aqui. Aqui está aparecendo também. Beleza. Então, aqui, ó. Então, ela está sendo gravada. Qualquer coisa, você vê depois do vídeo. Beleza. Então, aqui, a gente tem 100%, né? Do serviço. Aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que saber duas coisas, né? A gente tem que saber o valor do cube, né? Como eu falei. Então, o valor do cube. A gente vai adotar mil... Vamos arredondar. Mil setecentos e setenta e cinco reais. Então, eu vou adotar aqui do ladinho, ó. Mil setecentos e setenta e cinco reais, tá? O valor do cube. E a gente tem que saber também o quê? A área construída, que eu vou chamar de AC, né? Ou seja, então, o meu cube aqui, ó. O cube, ele vale mil setecentos e cinco reais. E o AC, que é o quê? É a área construída, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma construção de 80 metros quadrados. Que é o limite que vocês podem assinar, né? Então, eu tenho uma construção aqui, uma residência de 80 metros quadrados, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Quanto que vai ser o valor total da minha obra, né? O valor total. O valor total vai ser o cube vezes a metragem, a área. Então, se eu colocar aqui no valor total, né? O valor eu vou colocar aqui em reais, né? Então, vamos lá. Aí eu faço a multiplicação, o meu total. O que vai ser o meu total? Vai ser o meu cube vezes a minha área construída. Então, para uma construção de 100 metros quadrados, eu vou gastar exatamente 142 mil reais, tá? E aí, para eu dividir os valores, é simples, né? É só pegar a porcentagem referente a cada etapa do valor total. Então, por exemplo, projetos e taxas vai ser o quê? Vai ser, você vai colocar aqui, vai ser esse valor vezes o total dividido por 100, né? Que é a porcentagem. Então, aqui, projetos e taxas eu vou gastar quanto? 1.420 reais, né? Então, aí é só você. O que você pode fazer? Você vem aqui na célula, trava a célula, né? Esse aqui, o valor total que é o C18, aperta F4 para travar. E aí, arrasta a célula, né? Para você ter o valor total. Então, pronto. Olha como é simples, ó. Você já tem aqui, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouco. Então, está feito aqui, ó. Você pega o orçamento e só dá uma carimbada nele aqui, né? Deixando ele um pouquinho mais bonitinho. Pode deixar aqui em itálico. Aqui você deixa em negrito. Né? E aí você faz aqui o seu... Aqui você pode deixar como número. Ó. Aqui também. Ó. E aí é só. Deixa eu colocar aqui as bordas, né? Pronto. Ó. Posso também. Então, está feito. Entendeu? Vocês podem fazer assim, ó. Então, você vai saber, ó. Quanto que vai custar o serviço preliminar? Ah, vai custar R$4.000. Quanto que vai custar a fundação? R$14.000, entendeu? Só para vocês terem uma ideia de quanto que vai... Quanto que vai custar cada etapa, tá? Inclusive, se vocês quiserem, vou até passar esse modelinho para vocês, porque aí vocês já usam ele como base para o orçamento do próximo semestre do TCC, tá? Então, eu vou salvar aqui. Que aí vocês já... Deixa eu compartilhar aqui. Que aí vocês podem usar como base, tá? Então... Tá bom? Ó, já mandei aí. Vocês usam ele como base, tá? Aí vocês só atualizam, no caso, né? A fonte. No caso, vocês vão fazer provavelmente lá para dezembro, né? Novembro. Então, vocês procuram lá para novembro de 2020, né? O valor do CUBE. E aí o orçamento já sai atualizado, tá? Só para finalizar, esse CUBE aqui, ele está referenciado em uma norma, tá? Na NBR. Que são esses... Opa, cadê, cadê? Que são o quê? Que são... Esse NBR aqui, ó. 12.721, né? Esse NBR, ela vai editar esses projetos. Vamos até procurar aqui a norma, para ver se a gente acha aqui na internet. Só título de curiosidade. Aqui. Aqui. O cara postou. Vamos pegar essa daqui. Ah, não. Aqui, na verdade, é errata, né? Errata é quando você tem alguma coisa errada e você faz uma nota corrigindo. Então, vou colocar aqui PDF. Aqui, ó. Consegui. Então, ó. Avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária. Então, a norma... Eu também estou vendo pela primeira vez. Nunca vi a norma aqui. Então, vamos dar uma olhada só para ver o que essa norma fala. Ó. Ela define o que é cada item, né? Cada cômodo, ambiente. Ó. Aqui são as definições. Vamos ver se tem aqui, ó. Os... Orçamento. Ela falou do orçamento. Tem que ter material e mão de obra. Ó. Ó. Custo total da construção. Aqui, ó. Critérios de coleta do CUBE, ó. Está vendo aqui, ó. Olha aqui os projetos, ó. Olha lá, ó. Residencial padrão. Está vendo? Residencial. Ó. As metragens de cada... De cada... Projeto. Ó. Padrão baixo. Padrão normal, ó. Garagem, escada, escada elevada. Rau. Área total. 5 mil metros quadrados. Ó. Aqui está descrevendo cada... Opa. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ele dá também a especificação dos acabamentos... Dos acabamentos... É... Dos projetos, né. Então, o projeto... O projeto alto, ó. Madeira maciça lisa, madeira compensada. Olha que interessante, ó. Janela de ferro, ó. Vidro liso de 4 milímetros. Aqui ele está especificando... É... Os materiais, né. De cada... Olha lá. Rau de entrada. Granito, ladrilho, chapisca e massa única, chapisca e massa única. Banheira. Azulejo 15 por 15. É... Rau de entrada. Forro de placa de gesso. Tá vendo aqui, ó. Tinta acrílica. Tinta base de PVA. Escada. Pintura texturizada. Ó. Especificação de acabamento. Galpão industrial e residência popular. Que é aqueles da caixa. Olha que interessante, pessoal. Ele fala... É... As especificações dos materiais, né. Então... Aqui ele fala aqui dos materiais. O que mais aqui? Ah, olha que interessante, ó. Aqui ele fala sobre... Os materiais por insumo, ó. Então... Aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você vai ter... Ó. Ele fala o seguinte, ó. Aqui, tá vendo? Aqui tem vários materiais diferentes, né. E aí, ó. É... Pra cada material você vai ter um fator de correção. O que que é esse número aqui? Se você achar que o preço... Que você tá montando o custo, né. Tá muito baixo. Você pode aplicar esse coeficiente aqui, ó. Ah, eu tô achando que o... Por exemplo, a areia que eu pesquisei. Eu pesquisei o preço da areia. Tá muito cara. Então... Você pode aplicar esse fator de correção aqui, ó. Pro valor ficar mais barato ou mais caro. Na verdade, essa norma aqui... Ela é o quê? Ela é um roteiro. Pelo que eu tô observando. É... De como pesquisar, né. São as regras pra poder pesquisar o CUBE, né. O custo unitário básico que cada sindicato tem que pesquisar, né. Então, são as diretrizes pra pesquisar o CUBE, né. Vamos ver se tem aqui um projetinho, né. Um anexo dos projetinhos. Eu acho que não vai ter, não. É, não vai ter, não. Não vai ter a... Não vai ter a planta, né. Dos projetos. Mas, enfim. É só pra vocês conhecerem aí, ó. De onde vem o CUBE, tá. Então, eu acho que é uma forma simples pra vocês trabalharem aí com o orçamento de vocês. Beleza? Bem, era isso que eu queria mostrar, né. É uma coisa mais simples. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu vou compartilhar com a gente. Então, beleza. Eu vou salvar aqui a norma. E aí vocês... Vocês também... Eu vou compartilhar pra mim. Tá? Então, tá aí, pessoal. Então, acho que é simples, né. Não tem muito segredo o orçamento, tá. É só pra vocês terem uma... O que é legal fazer, né. O que é legal fazer? O CUBE, ele serve também como referência. Então, por exemplo. Imagina que você fez um orçamento detalhado. Pesquisou item por item. Aí você soma todos os valores do seu orçamento e confere com o CUBE, pra ver se tá muito fora ou muito dentro, né. Aí fica uma dica, ó. Qual que é o intervalo? Até 15%. Pra mais ou pra menos, tá. Então, aqui, ó. Até 15%. 15%. Então, imagina se você fez um orçamento. Um orçamento. Quanto que o senhor orçamento tem que tá no intervalo? Ele pode... Ele pode tá valendo, né. Entre... Então, a menos... Ele pode tá valendo... Ele pode tá nesse intervalo aqui, ó. Entre... 120 mil reais e até 15% a mais, né. Ó. Então, quando você... Por exemplo, você tá pesquisando o preço do... Fazer o orçamento detalhado do seu projeto. Do mesmo projeto. 80 metros quadrados. Então, o seu orçamento analítico, ele tem que variar entre 120 mil reais, que equivale a 85% do CUBE, e pode variar até 163 mil reais, que equivale a 115%, né. Ou seja, 15% a mais. Então, aí fica a dica, ó. É um parâmetro pra você ver se o seu orçamento tá muito barato, ou se o seu orçamento tá muito caro. Então, você pode se basear 15%, até 15% a mais, né, 85%, ou até 15%, desculpa, 85% a menos, né. 15% a menos, que dá 85% do CUBE, ou 15% a mais do CUBE, que dá 115%, tá. Vocês podem trabalhar nesse intervalo aqui, ó, pra ver se o seu projeto tá... se o seu orçamento tá bom ou se ele tá ruim, tá. É uma dica aí, tá. Beleza, pessoal? Pode. O orçamento, o que acontece? Quando você faz o orçamento, se você pesquisa pelo SINAP, o SINAP que é da Caixa, o BDI já tá, ele já tá incluso. Eu não me lembro exatamente quanto que é. Eu acho que é entre 20% e 25%. Mas aí, no seu caso, né, quando você for fazer, se você for fazer cotação com a empresa, aí você pode reconsiderar, sim. Você pode... porque pensa comigo, ó. Se você pegar 115 e subtrair de 85, né, você vai ter quanto? 30. Então, você vai ter aí um intervalo de 30%. O seu BDI, geralmente, ele varia de 18% a 25%, então, você pode colocar o BDI nesse intervalo, entendeu? Que aí não vai ter problema nenhum, ainda vai ficar no intervalo, tá. BDI, né, estão perguntando o que que é BDI. O BDI é o que, pessoal? O BDI, vocês vão preencher, na verdade, esse mês que vem. O BDI, ele quer dizer o que, ó, bônus, despesas e despesas indiretas, né. Então, na verdade, o que que é o BDI? O BDI é uma porcentagem que varia de, geralmente, 18% a 25% do valor total da obra, tá. Então, o que que vai ter nesse BDI? O BDI, ele é o quê? O BDI é o seu lucro mais as suas despesas indiretas, entendeu? Então, imagina que você vai fazer... Isso aqui é muito comum para a construtora. Então, imagina que você é uma construtora e vai construir essa casa para o cliente, né. Então, nesse orçamento aqui não está contando o seu lucro, né. Então, para você ter uma margem de lucro, você aplica o BDI, entendeu? O BDI é o lucro e eventuais despesas indiretas. O que que é despesa indireta? Imposto, seguro, às vezes acontece algum imprevisto, às vezes você tem que comprar um material a mais. Então, tudo que é despesa indireta, você chama de BDI. E, geralmente, o BDI e o lucro, né, ele equivale a 18% a 20% do valor da obra, entendeu? Então, no caso aqui, ó, vocês poderiam fazer o quê? Colocar o BDI aqui, ó. Por exemplo, quanto que é o BDI? Aí você tem que definir. Ah, eu estou usando um BDI de 20%, né. Então, o que você faz? Você pega o BDI, ó, pega o valor, o valor do projeto e multiplica por 20%, o valor da obra, né. Opa. Total vezes 0,20. Então, a sua empresa vai ter aqui um lucro, né, teoricamente de 28 mil reais, né. Ó, tá. Só que o que acontece? Eu, geralmente, não ponho o BDI no orçamento, né, porque, na verdade, você tem que mostrar para o cliente que você vai gastar com ele, entendeu? Então, você coloca o BDI fora, tá. Mas, geralmente, para empresas particulares, geralmente o BDI, ele é muito usado para órgão público, pessoal. Quando você vai prestar uma licitação. Quando você vai prestar uma licitação para o governo, prestar serviço para o governo, você tem que especificar o BDI, porque o governo obriga. Agora, geralmente, quando é para a empresa particular, na iniciativa privada, você não mostra o BDI. O que você faz? Você pega o BDI, né, ou você pode mostrar para o cliente, né, mas aí você tem que explicar para o cliente o que é o BDI, a sigla, o que compõe, quais são exatamente as despesas que você está considerando no BDI. Então, para facilitar, o que você faz? Você pega o BDI e dilui ele no valor do... de cada serviço, tá. Então, o que você faz aqui, ó, para facilitar? É bem simples, ó, o que você põe aqui, ó, você pode fazer assim, ó, valor... Esse aqui seria o valor... Esse daqui é o valor... Esse daqui é para você. Quanto que vai custar a aula para você? Então, vai custar para você, consultor, 142 mil reais. Quanto que vai custar para o cliente? Então, você pode pôr aqui, ó, o valor para o cliente. Tá, deixa eu aumentar aqui, ó. Então, o valor para o cliente. Quanto que vai ser o valor para o cliente? Quanto que vai ser o valor para o cliente? O que vai ser o valor para o cliente? Aí, você pega esses 28 mil aqui e divide por... Pela quantidade de serviços, né. Então, aqui, ó, 13, tá. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar... Esse valor aqui, ó, 28. Divide por 13. 2 mil. Então, em cada serviço aqui, você vai acrescentar 2.784 reais. Então, você pega o valor do cliente. Vai ser o valor normal, mais... Esse valor aqui, ó, tá. E aí, arrasta. Tá bom? Ó. Aqui, na verdade, eu tenho que travar, né. Arrasta de novo. Pronto. Ó. Tá vendo aqui, ó. Aí, aqui, o total, a mesma coisa, né. Então, o total vai ser soma. Soma tudo. Então, para o seu cliente, ó. A obra vai ficar quanto? Ela vai ficar 170 mil reais, né. O cliente. Para você, vai ficar 142, né. Se você subtrair, 170 de 142, vai dar exatamente 28 mil reais. Que vai ser o seu lucro e o seu eventuais despesas, tá. Então, deixa eu salvar de novo. Eu vou mandar de novo essa tabela para vocês. Tá. Ficou claro, mais ou menos, o que é o BDI? Tá. Vocês vão aprender com mais detalhes isso no semestre que vem. Com a professora, acho que Leonilda, se eu não me engano. Ela assistiu uma disciplina só para isso. Tá. Mas aí, vocês já chegam sabendo, né. Fica mais fácil. Vou substituir, tá, pessoal. Aqui, ó. Beleza, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá bom? Porque aí eu vou encerrar aqui. Aí a gente volta umas 9h20. Com a aula de hidráulica, tá. Hoje a gente vai ver... A gente vai ver águas pluviais. Tá bom? Então, depois eu já posto no meu canal no YouTube essa aula para vocês, tá? Para vocês assistirem depois. Beleza, pessoal? Ô, Bruno. Oi. Desculpa interromper aí. Eu mandei uma pergunta. Porque às vezes funciona meu fone. Às vezes não. Aqui eu fiz uma gambiarra para funcionar aqui. Você, Ney, quando a gente estava na aula presencial, você passou o site de um órgão lá do Nordeste que a gente vai basear o orçamento através desse órgão. Lembra quando você tentou passar para nós os aplicativos e tudo e não deu certo? Esse aqui, ó. É o Ors. Ors. Ah, Ors. Isso. A gente vai se basear o nosso TCC em cima do Ors, então. Não, não. O TCC de vocês, vocês podem se basear nessa forma que eu falei. Nessa forma do Cube. Entendeu? É mais fácil. É bem mais fácil. Ah, bacana. Porque aí, a não ser que vocês queiram fazer um orçamento detalhado, né? Mas fica a critério de vocês, entendeu? Mas eu acho que fazendo pelo Cube já é o suficiente. Até porque na apresentação, a banca pede só exatamente isso, entendeu? Só o Cube. O orçamento resumo, entendeu? Eles não querem o detalhado, entendeu? Porque ocupa muito espaço, tá? Ah, fechou, então. Bom? Fechou, então. Obrigado, hein? Beleza, pessoal? Então, é isso. A gente volta daqui a pouco, tá bom? Até mais.